O governo está de olho nas suas criptomoedas, a Receita Federal está apertando o cerco, buscando maneiras de taxar ainda mais o que possui, desta vez mirando no mercado de criptoativos. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Os libertários, com toda razão, estão se afastando dos papéis coloridos e sem valor real que os bancos centrais insistem em imprimir. O sistema de moeda fiduciária está em colapso e, sinceramente, não há salvação. O termo fiduciário vem da expressão latina fiat, que significa faça-se, ou que assim seja. Indica que algo deve ser feito ou que um comando deve ser executado. No contexto econômico, se refere ao dinheiro que tem valor porque o governo decretou e, por isso, deve ser aceito como meio de pagamento, mesmo que haja carência de qualquer tipo de lastro. A maioria das pessoas ainda acredita que o dinheiro é respaldado por ouro ou reservas governamentais. Mas isso não é verdade. O dinheiro não tem lastro desde 1971, quando o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, acabou com o padrão ouro. Por isso, podemos afirmar que o real não passa de um papel colorido lastreado em confiança de políticos. Com o colapso iminente de seu esquema fraudulento, o governo em sua ganância volta a sua atenção para o Bitcoin, um dos melhores refúgios para aqueles que buscam escapar do controle estatal. Entretanto, o governo não gosta de pessoas livres. No dia 14 de agosto de 2024, houve uma reunião entre autoridades tributárias e representantes de várias empresas que operam com criptoativos no Brasil. Intitulado como Cripto Conforme, visa criar um programa mais amigável para que as corretoras e carteiras de cripto no exterior se sintam incentivadas a informar ao governo brasileiro as movimentações realizadas por cidadãos bananensas. Ainda, segundo a reportagem, é o primeiro passo para a regularização das operações com criptomoedas e a equiparação das regras para as empresas brasileiras e estrangeiras. O programa, segundo dizem, buscará incentivar que as empresas estrangeiras passem a informar todas as operações, possibilitando maior fiscalização pela receita. E fica claro que o objetivo final é o aumento da arrecadação tributária das operações com moedas digitais, ainda que a operação seja realizada exclusivamente no exterior. A subsecretária de Fiscalização, a Auditora Fiscal Andréa Costa Chaves, agradeceu a participação da AB Cripto, de empresas brasileiras, de representantes de instituições prestadoras de serviços de pagamentos no país e de exchanges internacionais, destacando a importância dos modelos de negócios serem apresentados pelo setor à receita federal. Ou seja, nossa querida RFB e as empresas do setor estão de conluio para roubar coercitivamente o seu dinheiro. Como observa Murray Rothbard, abre aspas, Os benevolentes fiscais do governo, sempre prontos para proteger o investidor, justificam sua intromissão devido aos riscos do mercado. Segundo a receita, o objetivo é conhecer melhor as manifestações de riqueza dos contribuintes e aprimorar seus procedimentos de gerenciamento de riscos. Mas sabemos que, no fundo, trata-se de mais uma tentativa de controlar e taxar tudo produzido por empresas e pessoas. Essa vigilância crescente sobre este mercado demonstra que a fome do Estado é voraz e ele não descansará até que tenha extorquido o máximo possível de seus cidadãos. Acreditamos que o dinheiro deve ser uma medida fiel de valor, mas o que temos hoje é uma aberração. A verdade é que o único dinheiro verdadeiramente justo aos olhos de Deus é o dinheiro sólido e honesto. A Bíblia nos ensina que os pesos e medidas falsas são uma abominação ao Senhor, como escrito em Provérbios 20 e 10. É exatamente isso que vemos com a moeda fiduciária. Os bancos, em conluio com o governo, não estão seguindo as regras definidas por Deus. A ruptura total do padrão ouro selou o destino de nosso sistema monetário. Isso é nada menos que roubo institucionalizado. Dinheiro injusto, o qual é constantemente inflacionado, é um roubo direto e uma violação clara do oitavo mandamento. Não furtarás. Não podemos confiar nosso dinheiro ao governo. Precisamos de uma alternativa de ferramenta monetária. É por isso que o Bitcoin é tão necessário. Ele surge então como uma resposta divina a essa injustiça. Essa moeda é a agulha que fura a bolha da política monetária imoral de estados corruptos e gananciosos que roubam a riqueza e o futuro de seus cidadãos. As corretoras de criptomoedas, ao impor suas regras de conheça seu cliente ou KYC, como é mais conhecido, estão minando a essência do que torna o Bitcoin uma ferramenta de liberdade financeira. Quando elas vinculam as informações da blockchain às identidades reais, transformam cada transação em um livro aberto para o governo e qualquer outro interessado. Essa invasão de privacidade é precisamente o que o Bitcoin foi criado para evitar. Não é surpresa que governos ao redor do mundo estejam intensificando as pressões sobre essas corretoras. Afinal, para o Estado, a verdadeira ameaça não é o Bitcoin, mas a possibilidade de perder controle sobre o sistema monetário. Quando entregamos nossas criptomoedas a uma corretora, estamos essencialmente transferindo nosso poder de privacidade de volta para o sistema, que sempre buscou nos controlar. As corretoras são instrumentos de custódia regulamentados que permitem que alguns comparsas poderosos tragam o máximo de Bitcoin possível sob sua posse e o escrutínio do Estado. Possuir Bitcoin em corretoras não é possuir Bitcoin, mas uma promessa de resgatar Bitcoin. Essas entidades são ferramentas fiduciárias tradicionais, que capacitam intermediários regulamentados e desincentivam a autocustódia e as práticas de privacidade. É muito importante entendermos que o Bitcoin nas mãos de uma corretora não é nosso. Trata-se apenas de uma extensão aprimorada do sistema fiduciário, no qual o controle está nas mãos dos intermediários e, por extensão, do governo. A custódia fornecida pelas corretoras são positivas para os entes centrais. Em vez disso, a autocustódia e a privacidade são uma ameaça à capacidade do Estado de controlar a economia e extrair recursos dela. Pense assim, todas as criptomoedas que estão em posse de uma corretora no seu nome estão em uma carteira de três chaves, que precisam apenas de duas para abrir. Uma fica com você, uma com o exchange e outra com o governo. Se o governo quiser expropriar seu dinheiro sem o seu consentimento, ele consegue. Agora, se suas criptomoedas estiverem em uma carteira na qual apenas você tem a custódia das chaves, ninguém poderá acessar. Se o Bitcoin foi criado para ser uma forma de dinheiro descentralizado e resistente à perseguição e censura, então mantê-lo sob custódia das corretoras é abjurar esse propósito. A verdadeira liberdade financeira só pode ser alcançada quando temos o controle total sobre nossas moedas, fora do alcance das mãos gananciosas do Estado e de seus asseclas. Além disso, o Banco Central está avançando com a criação de uma moeda digital. O objetivo é ter controle absoluto sobre o dinheiro que possuímos. Isso significa que o governo poderá programar uma data de validade para o seu dinheiro, forçando-o a gastá-lo antes que expire. Mas não para por aí, eles também poderão determinar onde poderá gastá-lo, limitando as compras a certas lojas, sites ou regiões, enquanto bloqueiam outras. Esse nível de controle pode ser ainda mais invasivo ao vincular sua moeda digital a diversos aspectos de sua vida, como sua pontuação de crédito, histórico de saúde, identidade digital e até mesmo outras métricas sociais. Com essa integração, o governo pode programar restrições baseadas em sua pontuação em áreas específicas ou no que consideram ser a necessidade da economia naquele momento. E o mais alarmante é que com as CBDCs, o governo conseguirá monitorar cada movimento financeiro que fizemos, tornando a privacidade uma coisa do passado. Como disse Satoshi Nakamoto, abre aspas, Fecha aspas. O Bitcoin tem o potencial de nos libertar da manipulação abrangente e do controle do sistema de moedas fiduciárias e inflacionadas impostos pelo governo. Com ele temos as propriedades monetárias superiores de qualquer ativo já conhecido. Por isso, após assistir esse vídeo, tire seus Bitcoins das corretoras e aprenda como guardá-los em carteiras seguras. E se ainda não trocou os papéis coloridos do governo, procure uma forma segura de adquirir a moedinha da internet. Fuja do sistema diabólico das moedas fiduciárias impostas pelos governos. Lembre-se, o Bitcoin foi criado para proporcionar liberdade, não para ser um novo alvo de impostos injustos. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por Reverendo Isaías Lobão, revisado por Coreia Conká e narrado por Gordinho Caipira. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!